Ok, ok, estamos aqui de novo no DCS World, F16C Viper, estamos aqui no mapa de nevada, mês de, se não me engano, de abril, eu acho, deixa eu ver aqui. São 19 horas, eu acho também, desculpa aí pessoal, é que eu estava tentando achar o relógio ali, estamos fazendo o teste de lançamento noturno aqui no mapa de nevada, AGM-65H, lançamento noturno, vamos ver o que vai dar isso aqui, espera aí, só mudar isso aqui, opa, mouse, não passa vergonha não, no modo pré, beleza, bora para lá, só ligar o laser aqui, opa, laser ligado, não sei para que, mas vamos ligar, AGM-65H, lançamento noturno, são 19 horas aqui no mapa de nevada, acho que é mês de abril, eu acho, não me lembro mais, esqueci, você que é noite, não é que é uma noite que você não enxerga bolufa nenhuma não, mas para esse sensor do DCS aqui já é complicado, né, deixa eu acelerar aqui porque a missão tem que durar um pouquinho pessoal, 3 minutos para o misto carregar, mais um ou dois para disparar, pronto, terminou a missão, a ideia é só para vocês ver como é que ele está se comportando aqui à noite, eu tentei fazer esse mesmo lançamento lá no mapa do Cáucaso, não consegui não, não consegui não, não consegui travar no alvo à noite lá não, vamos tentar aqui no mapa de nevada, só que eu troquei o armamento, mas lá eu tinha feito um teste com H também não consegui, só no modo pré, no modo pré é que qualquer um acerta, qualquer missão, não importa se está chovendo, ele vai para o coordenada, né, aqui não é o sensor, você tem de ver aqui no TGP o alvo, senão não tem jeito, deixa eu acelerar aqui, peraí, reduzir, né, é 36 milha, eita, longe, peraí, né, deixa eu ver os alvos lá, eita, todo mundo quietinho aqui, espero, espero, acho que nessa vista aqui dá para ver, né, e dependendo, ó, opa, não foi isso aqui não, ó, é coisa do DSS mesmo, viu, parceiro, tem hora que você aí, ó, tá vendo, mais perto tá escuro, mais longe tá mais claro, olha, fi, nossa senhora, agora que o trem ficou feio mesmo, eee, Goiás, e o pior que eu vou ter de postar esse, com defeito ou não de gráficos, é, fazer o que, né, deixa eu voltar lá, só ver isso aqui, peraí, ah, fazer o que, né, é, 27, opa, vamos preparar aqui, é, TGP, opa, beleza, vamos passar a tela aqui para Ensoi, vamos trocar o sensor, senão eu não enxergo bolufa nenhuma naquele chão ali, vamos passar aqui para automático, vamos dar um zoom, dá para ver os bichinhos lá no chão? Esses três pontinhos aqui, ó, um, dois, três, que ainda tá longe, tá 20 milhas ainda, piloto automático desligado, é noite, viu, pessoal, são 19 horas, viu, olha lá, ó, 19 horas, 7 horas da noite, para quem não sabe, 19 horas, 7 da noite, até parece que é possível falar isso, beleza, agora vamos sair do modo pré aqui, vamos tentar travar no alvo lá no solo, é, vamos pegar ali o da direita, vamos dar um zoom aqui, vai ser moleza, vai ser moleza, vai ser moleza, vai ser moleza, ponte não, eu quero é a área, para ver se ele trava melhor nesse breu aqui, olha lá, tá no automático, vamos passar para cá, travou não, 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 Ei, Goiás, fazer o que, né? Já estou até saindo da área de lançamento. Já era, já era, já era. Ei, 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 deixa eu dar uma volta ali. Oh, noite, hein? Aqui disse que é noite, pessoal. Vamos dar uma volta ali. Espera aí, vamos ver se eu tento acertar esse cara ali. Sim, sim, sim. Sim, sim. Amém. E olha que é o Miss H, né? O pessoal fala que o trem é bom para deserto. Mas é bom para deserto durante o dia ou durante a noite? Beleza. Agora vai, né? Sacana. O pior é que eu faltei em dois tiros, filho. O pior é que eu faltei. Que meleca, filho. Agora já era. Já era. Tá fora do alcance. Ah, não acredito que eu vou ter... Opa, tá atirando, filho. Tá atirando, filho, ó. Ah, sacana. Peraí, eu vou te dar um presentinho, filho. Peraí. Peraí, deixa eu voltar. Se eu vou ali, volto. Ai, ai, ai. Peraí, atirando em mim, filho. Peraí, atirando em mim, filho, pode? Nossa senhora, eu tenho de postar isso, filho. Peraí, filho. Rapaz, isso aqui é noite mesmo, filho. Ai, ai. Que vídeo bagunçado, filho. Ai, filho. São... São sete horas da noite mesmo. Peraí, é só ali na frente e voltar, filho. O sensor tá tudo ruim, filho. Ai, às vezes nem é o sensor. Duas vezes é o cara que tá atrás do assento aqui, né? Vou postar esse só pra brincadeira, viu? Porque eu não tô gostando, não. Peraí, pessoal. Só dá uma... Imagina se fosse combate real, hein? Nossa senhora. Peraí, vamos voltar lá. Vamos terminar esse trem. Vai dar esse tiro. O que eu vou é dormir. Ah, são três, filho. Ah, eu faltei em dois tiros. Olha lá. Vamos colocar a ponte. É, no ponte ele não tá travando, não. Ele não tá travando nada. Ele travou o primeiro. Por que ele não trava o segundo, filho? Tá travando nada. Ele travou o primeiro, por que ele não trava o segundo, filho? Trava não. Ah, que bagunça, filho. Ah, que bagunça, filho. Que bagunça. Vou apostar isso, não. Não 해야 pro também. Um bebe. Unsolescópata. Um bebe. Mas os mais, único e tal. E aí? Tudo bem.